Vamos falar agora de uma região aqui de São Paulo e a polícia está preocupada demais. Existiria um grupo de extermínio agindo numa região específica? Porque em menos de uma semana, duas chacinas e sete pessoas assassinadas. A primeira vez, quatro e agora, mais recentemente, três. Isso foi ontem, anteontem? Durante a madrugada, chegam os bandidos e tiram a vida de três pessoas. O que é que a polícia desconfia? Como essas chacinas foram em lugares bem próximos, A polícia agora quer saber se, por um acaso, não é um acerto do tráfico de drogas, grupos rivais que estão disputando a mesma região, ou um grupo de extermínio contratado para se vingar da morte de alguém. Mas quem seria essa pessoa? Reportagem tenta encontrar as respostas. Tiros disparados na calada da noite. Eu estava em casa e já veio a notícia que tinha matado o meu filho. Três mortes. E uma comunidade aterrorizada. A chacina aconteceu aqui nessa rua do Jardim Irapiranga, na região do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Sem testemunhas e até agora, sem explicação. É a segunda chacina em apenas uma semana. Haveria relação entre as execuções em massa? Dívidas? Desavenças? Qual seria o motivo para as matanças? As vítimas não conseguem precisar de dados ou informações que, nesse primeiro momento, consiga fazer a Polícia Militar chegar até esses atiradores. Existiria um grupo de extermínio agindo na zona sul da capital? Estas imagens foram gravadas logo depois do ataque. As informações são de que suspeitos em duas motos passaram por aqui atirando. Tudo aconteceu em frente a esta adega. A gente consegue ver ainda os rastros de sangue de uma das vítimas que foi baleada logo ao lado do estabelecimento. Os outros dois rapazes, pelos vestígios aqui da cena do crime, tentaram correr para sobreviver. Um ficou caído, gravemente ferido, aqui ao outro lado da rua, em frente a esta escada. Já o terceiro, lá em frente, ao lado da placa de sinalização. As roupas das vítimas estão assim ainda no asfalto, por conta da tentativa dos socorristas de salvarem as três vidas. O que não foi possível. As mortes foram constatadas aqui mesmo, no local. O que a senhora acha que pode ter acontecido? Ele tinha alguma desavença, alguma coisa? Não, desavença ele não tinha. Acho que nenhum deles aqui tinha. Ixon Lohan Couto Santos, de 23 anos, foi baleado com cinco disparos a queima-roupa. De acordo com a irmã, ele estava indo visitar os filhos. Deixa três. A mais nova tem apenas seis meses de vida. Ele veio ver os filhos e ele acabou sendo baleado. E aconteceu tudo. Familiares de Ixon não conheciam os outros dois homens que estavam com ele. Fabiano Souza Mendes, de 33 anos, que levou dois tiros. E o William Barreto Lins de Souza, de 31, que levou oito tiros. Espera que sejam identificados aí esses atiradores, entendeu? O que aconteceu, o motivo. Sim, com certeza. Ninguém quer se envolver, está todo mundo com medo. Os moradores estão fechados em suas casas. Quem passa por nós não aceita dar informações. A gente percebe que a lei do silêncio impera na comunidade. A adega, apesar de acesa, não está em funcionamento. Não tem ninguém para atender a nossa equipe de reportagem. Um trabalho policial que será bastante difícil, já que não há nenhum circuito de câmeras de segurança no local. E agora a polícia tenta entender quem são esses autores e por que esses três rapazes eram os alvos dessa chacina. De acordo com o boletim de ocorrência, foram quatro os criminosos. A polícia trabalha para levantar o emplacamento das motos usadas pelos atiradores. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o caso está agora com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Que exames periciais e necroscópicos foram solicitados. E diligências prosseguem para esclarecer os fatos. As vítimas tinham passagens criminais por tráfico de drogas. Tem um detalhe, esta não foi a primeira chacina da semana. Há poucos dias, uma outra chacina aterrorizou Itapicerica da Serra a cerca de meia hora de onde estamos. Um clipe de funk era gravado em um bar quando tiros no meio da rua foram disparados. Um dos MCs divulgou um vídeo nas redes sociais minutos depois da chacina. Quase pegou em mim, mas graças a Deus aí deu tudo certo, como que tá ligado, essa é a luta. Eram dois homens, eram duas motos, tinha carro envolvido junto. Não, era só uma moto, subiu escadão lá, já atirando, nós olhamos na janela. Um amigo meu começou a gritar, recalma, recalma, recalma aí. Eles pararam um pouco, depois começou a atirar mais, baixou no chão. Dois homens e uma moto. É, mas a moto tava lá embaixo, não tava, deixaram a moto lá no escadão, lá embaixo e subiram. Os momentos pós-crime também foram registrados. Quatro pessoas foram mortas, dentre elas, dois adolescentes. Outras duas ficaram feridas. A principal hipótese da motivação das duas chacinas é de que tenha sido uma retaliação pela morte de um tenente aposentado, que foi sequestrado e teve o corpo encontrado numa região de mata. As investigações continuam. Tchau.